Música 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 Rapaziada ainda ta descendo a pista de skate Pisa de skate, vamos crolando? E aí galera, quem não é inscrito no canal aí se inscreve Quem não é inscrito no canal aí se inscreve E não deixe de curtir os vídeos aí pessoal Dá um salve aí, que já tá sem trânsito, tá ligado? E se poder salvar ele tá ótimo, não é não? A galera vai achar que tô de longa, mas não tô não, tô de bike Senão não acompanhava não Vamos colocar lá na piscina lá Ô Pietro, gravando teu vídeo aí mano É, grava aí mano Tô no dia a dia, tô no dia a dia Guari? Ô Pietro, vê que o campinho aqui é monstro, não é não? É o Jefferson Fala galera, ela tá na área, beleza? Guilherme tá no Toraz Campinho da hora Reinaldo Tem uns paraguaias mesmo pra jogar Tem o que? Os paraguaias Vamos fazer um time, você não joga boa Não, eu não jogo mano, eu joguei já Mas você não filma depois de jogar? Não, demora Ô, vocês vão jogar? Já chega aí já Tchau